A natureza pede para fazer, não que não possa, né? Mas a natureza pede, não quer dormir não, eu não vou dormir não, eu vou fazer aquilo ali. É porque eu adoro fazer, eu adoro fazer isso. Se eu pudesse, nunca deixava. Se eu tivesse madeira, eu trabalho todo dia. O pessoal dizia, eu já estava passando as pilombetas, a gente descia com uns cestinhos, né? Aí passava assim, na corrente, chegava em alvinha, a gente despejava em uma lata. A solução está em não permitir a morte da raiz da planta, a raiz do rio é a nascente. Com a água volta a vida, volta a arte, volta a alegria, volta tudo. Legenda Adriana Zanotto